O Brasil é um país repleto de riquezas espalhadas por todo o seu território, seja em suas terras, seja nos mares. A costa brasileira se estende desde o Arroio Chuí, no sul do país, até o Cabo Orange, ao norte, um percurso de mais de 9 mil quilômetros. É a maior costa tropical do planeta, que também tem um grande número de ilhas costeiras e oceânicas, como o Atol das Rocas, o arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de São Pedro e São Paulo e o arquipélago de Trindade e Martim Vaz. Essa área forma o que a marinha chama de Amazônia Azul, uma área de cerca de 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que contém uma enorme quantidade de recursos importantes para a economia, para a nossa população e para a vida no planeta. É responsável pelo sustento de mais de 1 milhão de pescadores e suas famílias. Dali, extraímos 85% do petróleo brasileiro, 75% do gás e 45% do pescado. Além disso, 95% do comércio exterior brasileiro é feito pelo mar. A Amazônia Azul ainda é fundamental para o controle do clima no país e para a qualidade das costas brasileiras. Os oceanos produzem pelo menos metade do oxigênio que respiramos e absorvem quase um terço das emissões de gás carbono. A biodiversidade dessa área apresenta infinitas possibilidades para o desenvolvimento de produtos com diversas aplicações na indústria, na saúde humana, na agricultura e na pesca. Alguns exemplos são os biocombustíveis, medicamentos modernos e sustentáveis, e também os cosméticos. Graças às pesquisas nos oceanos, cientistas pelo mundo, por exemplo, já descobriram medicamentos contra a herpes, além de analgésicos, antibióticos e o conhecido AZT, utilizado no combate à AIDS. O Brasil tem diversos grupos de pesquisas dedicados aos estudos de produtos naturais e bioativos marinhos. Vários compostos inéditos já foram identificados e registrados por nossos cientistas na imensa região da Amazônia Azul. Imagine o quanto poderemos descobrir e desenvolver no futuro. E para podermos usufruir de forma sustentável, preservando todo esse potencial, é preciso que as pesquisas sobre a biodiversidade marinha tenham apoio, recursos e estrutura. Esse ecossistema, que é muito complexo e frágil, vive ameaçado pelas mudanças climáticas, pelo aumento da concentração de CO2, que provoca a acidificação das águas, e pela poluição causada por petróleo, lixo plástico e outros produtos tóxicos despejados nos mares. É dever de todos nós proteger e preservar essa imensa riqueza que a natureza nos presenteou. SBPC 70 anos. Ciência, educação, ontem, hoje, amanhã.